Na última década, sedentarismo tem sido enfrentado como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão, diabetes e obesidade, inclusive. E para correr para longe de tudo isso, uma corrida em Arasatuba mobilizou centenas de pessoas no fim de semana, pessoas que estão preocupadas com mais saúde e mais qualidade de vida. Sabe aquela frase, energia que contagia? Pois olha, a pessoa que for contagiada por esse grupo de Arasatuba certamente vai se transformar em um entusiasta da corrida, que nem a dona Nilva, que levantou cedinho e com vontade de correr. Começa na noite anterior, você tem que dormir legal, aí você acorda, faz uma alimentação legal e o aquecimento antes da corrida, que é fundamental para você não se machucar. A terceira edição da Corrida e Caminhada Manipulis Rumo à Saúde reuniu famílias, amigos e atletas que sabem os benefícios que a prática da corrida traz. E é um esporte que qualquer pessoa pode fazer, é só chegar. Pronto, gente, cheguei! Já estou aqui! Está ótimo! Vamos aquecer! Como é que vai para aquecer, gente? Me fala! Ah, tem que aquecer assim, né? A gente estava filmando vocês de longe um pouquinho, porque vocês já se reúnem para traçar estratégia, como é que é? Já treinamos alguns finais de semana antes, anterior, para ficar bom agora, né? O domingo estava com o tempo firme e os corredores puderam curtir e se preparar para um bom alongamento. Nada como mandar o sedentarismo embora! Os corredores de Araçatuba acordaram cedo, motivados, muito bem preparados, aliás, bem melhor que a repórter. E olha que isso é só o aquecimento. O aquecimento é importante? É importantíssimo, importantíssimo, porque a prova começa rápido, você fica naquela emoção, então essa parte do aquecimento é fundamental. A prova contou com corredores amadores e veteranos, como o Décio e o Sr. Josué, que deram a largada na corrida dos cadeirantes pela inclusão. Não só no esporte, inclusão no convívio social, em tudo. Para nós, cadeirantes, é muito importante, tá? Isso para a mente, para o corpo, né? Eu acho que é uma iniciativa muito válida para nós. 300 pessoas participaram da corrida com percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. Estavam ali pessoas que queriam bater recordes pessoais ou mesmo se divertir, mas todos preparados para correr pela saúde. O trajeto durou 25 minutos e os primeiros a cruzar a linha de chegada demonstravam no esgotamento a superação. Gente que chegou amparada, de mãos dadas, cada suor valeu a pena. Muito gratificante, numa subida dessa, você conseguir concluir uma prova. É um sentimento assim, sem igual. O evento que apoia campanhas de prevenção premiou os 5 primeiros colocados por categoria geral e por idade. O pódio pode até ser uma motivação para as provas e treinos, mas é a busca por uma vida saudável, o verdadeiro troféu. E nesse caso, todos foram vencedores. Hoje em dia, nós estamos vivendo em média 76 anos. Em 1960, era 54 anos. E em 2060, vamos chegar a 81. Então, nós perguntamos, qual é a sua expectativa de vida? Então, você quer chegar a 81 anos como? Numa cama ou ativo, como muitos atletas e pessoas que estão aqui? Eu gostaria de chegar aos 100 anos e com muita qualidade de vida. Não sei se chegarei, mas em breve tem novidade para você. Não posso contar aqui. Agora, minha diretora falou que não pode adiantar. Mas lembra daquele quadro, agora vai? Jéssica Tabuaz e eu fizemos no comecinho desse ano? Posso te adiantar o seguinte. Tem segunda temporada chegando e tem a ver com corrida. Depois eu te conto os detalhes mais para frente. Combinado?